Ah, viado, ela tá bem, eu vou te dar uma sacada bozinha na cara do Hunter. Aí, assim, minha bolinha é um hit, a segunda bolinha é outro hit. Aí, minha bolinha tá muito feio. Que palhaço. Isso é pra você, com o quê? Uhum. Ah, então eu que lute, faz leite com açúcar. É. Ele não é feio, não. Não, ele não é feio, não, Miguel, ele é horroroso. Olha o feminismo, olha isso. Tá vendo? O feminismo não é assim, não é o contrário do machismo. O machismo é uma coisa, o feminismo é outra coisa. Gente. Olha, eu não sei o que fazer com as bolas. É quem? O quê? Eu não tenho acessório, caralho. Luta, viado. Meu Deus, ainda é o corno, ainda por cima. É a de decodificar. Quem vai salvar? Aline. Aline vai salvar, tá perto. Mano. Mano. Mas não era pra matar o Hunter, não. Ui, matou quase, eita porra, sua vez, Lonek Né? Meu Deus do céu Quem vai, é o Lonek ou eu? A Lini ta sendo vista Tu tem tide, Lonek Eita porra, taca bola, taca bola Ela joga bola Ela joga bola Ela joga bola Meu Deus Não fala assim da acrobata Eita porra, ai tu ta na puta que pariu Eu quero revanche Revanche com as mãos, amigo A minha amiga foi diferente Revanche de pôr, é ruim Gente, hoje eu vou fazer com o fogo Que faz pela misericórdia de Deus Eu também, querido Eu quero pular o carnaval hoje Não, mas eu vou fazer com o fogo No outro lugar Vamos falar assim Ui, ui Desativou, desativou, desativou Ele não puxa não, viu? Pula ai, seu viadão Pula ai, seu viadão Ele pulou, passou na de lama Ele passou na de lama Isso Cuidado com o blink Porra! Ai! Ai! Foi diferente, miado! Parecia um sapo cururu! Sapo cururu, na beira do rio, vai tomar no cu, vai pra puta que pariu! Vai salvar a Lini! Vai salvar a Lini! Vai salvar a Lini! Eu to indo, amor! Vai, 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 Lunex! Vai, Lunex! Tchau! Já vai dar uma mensagem aqui a de trás? Não, a minha mãe, eu mandei mensagem, era lá na puta que pariu! Lunex, esquece! A Lini saiu com a bola! Ela não pulou, ela queria pular a parede, viado! A Lini queria pular a parede! Meu Deus! Vai, bicho! Vai, bicho! Eu matei, não tem medo, né?! Ixi, foi triste! Vai que porra essa! Cale pro bicho, cae pro bicho! Eu queria chegar no final dessa partida Pra ver quem que abriu o portão Batilha a cabeça E eu ainda tinha duas bolas branca A branca faz o que mesmo? Tem sensações de lenta Tinha duas Que palhaçada Que bosta Que palhaçada Na pior Era legal se fosse no circo Aí sim seria legal a Revolta dos Anjos Totalmente Não, não, não O genio do que ele faz voando é tudo pra minha carreira Ai, meus bonecos feios do cacete, tão cadê? Ai, meu Deus Ela só tá falando isso porque ele é homem Ela só tá falando isso porque ele é homem Afrocirco 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 Vá! Vamos ganhar essa porra Vai dar certo Ah, vai Ah, vai Eita, porra O Hunter vai vim aqui O Hunter vai vim aqui Eu vou vazar Jura? Aonde? Eita, porra Tá todo mundo aqui Alguém tem que ir pro outro lado Gente, porque ele não queima Pode abrir, mamãe? Não sei Pede pra Bia Ela é muito pro player Ela é muito pro player Sobe acrobata Só que tuve acrobata A pessoa tá falando que é top acrobata, meu É É Jesus Gente, eu também limpando a cara dele Ui Olha a Neva Errou Caralho, ela tá caetando pra porra Cala a boca, gente Eu tomei Eu tomei Esse buraco foi eu aqui Ela achou o man dela Agora Ai, meu Deus Ele começou Errou a Neva, meu amor Amor Mas ela já caetou Não Totalmente Eu to aqui, eu to perto Lunexo, Lunexo Lunexo, tu tá onde? Tô no carrucel que não gira Então tá perto de mim também Ô, Lunexo, tu não decodificou nenhuma máquina? Não decodificou A Dulce, a primeira máquina tu acho que foi quem decodificou Ah, tá Que susto Eu não tenho essa dança feia do aquobobu não, né? Eu vou fazer daqui onde deve ser o carrinho, tá? Tá, 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 tá Uel, faz aí Errou Errou Vai não, amada, calma, amada Relaxa aí Relaxa, sua princesa Sua máquina tá quanto, Uel? Tá 50, viado Beleza Tu vai, Lunexo, tá? Eu só quero ver a porcaria pra ter esse portão Afrocirco, afrocirco Vamos terminar essa, Lunexo Anda, me ajuda a terminar essa Uel, segura tua máquina, vai ficar 99, viu? Vai, 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 vai Tá quanto a tua máquina? Tá 99 Arrasou Tá 99 Pega Aline, você quiser Aline, você quiser Aline, você quiser Pode terminar? Pode terminar, ele falou Pode terminar Puta que pariu Agora você viu a putaria mesmo Claustrofobia é sacanagem Claustrofobia é isso Fudeu, amada Puta que me pariu Minimo de eficiência Minimo de eficiência O que? Cai, tá aí, Aline Cai aí, Aline Cai não Cai não Aí é onde? Ele acabou de usar Blink Eu tô abrindo o outro, gente Foi diferente Mas vai dar tempo Falta só 30 Ele acabou de usar Blink Só que eu tô sozinha, né? Nossa, é um rato é Ela é man Com esse personagem feio Nossa, totalmente Não, gente Eu bavarizei no negócio Eu tô bindo escorrega Eu não ia dar Eu fiz a dança feia Ai, eu ia ter feito a merda Eu tô feia Eu fiz, ó Tá fazendo aqui, ó Totalmente Babadeiro, né? Babadeiro Tá vendo? Eu falei que ia dar certo Eu falei No circo, vela Ficou rocão O bobo tá tudo Amado, tá tudo No circo ainda Prima Ai, gente Ela virou man Agora Eu aguento com isso? Também não Jamais Saline Você deveria jogar mais vezes com ele Tipo, na ranqueada Por...